Café da manhã totalmente sem vontade de comer, aliás, isso é como que acontece quem está fora do peso, quem tem uma alimentação que não é regrada, não tem vontade de tomar café da manhã, tá? E aí, sempre que eu, quando eu entro no aluno, eu sempre falo o seguinte, ó, se você não gosta de tomar café da manhã, você vai me dar uma oportunidade de você passar a tomar o café da manhã, mas eu vou controlar o seu dia, né? Eu vou controlar o que você vai comer até antes de dormir, tá? E aí que vai fazer a diferença, então, o dia inteiro controlado, mas você já começa bem no café da manhã, porque senão, gente, acaba ficando o quê? Pula o café da manhã, acaba comendo mais no almoço, chega no final do dia, está com mais vontade de comer, mais desejo, acaba beliscando, aí no outro dia também vai estar sem vontade de comer, porque acabou beliscando à noite, comendo o que não era para comer, enfim, tá? Isso aí vira um círculo vicioso, então, dê uma oportunidade para você mesmo, começa um café da manhã com frutas, boa quantidade proteica, tá? Então, seja ovo, se não gosta de ovo, vai lá, arruma um iogurte, um queijo aí, um queijo curado, por exemplo, junto aí com uma fruta, tá? Ou um whey protein, quem toma whey, que vai te ajudar a dar muito mais saciedade. Já falei várias vezes, tem até estudos embasando isso, tá? Que você, se você dá uma carga proteica pela manhã, diminui absurdamente a compulsão alimentar no final do dia.